E não são apenas as eleições municipais que têm irritado o presidente Lula, tem um assunto que tem dado dor de cabeça, é a questão das bets. E até às 9 da noite dessa segunda-feira, 174 bets já haviam pedido autorização ao Ministério da Fazenda para operar aqui no Brasil. Os dados são do Cijap, o Sistema de Gestão de Apostas, que foi criado pelo Ministério da Fazenda para organizar o cadastro das empresas que querem continuar funcionando. Entre elas, estão 26 bets que dominam grande fatia do mercado hoje. Essa é uma apuração do nosso analista de política, o Pedro Duran, analista aqui da CNN. Vocês veem o blog do Pedro Duran na tela. A gente lembra que o pedido de autorização não é garantia de funcionamento das apostas online. Elas terão que passar por um rigoroso controle de cumprimento das regras que foram estabelecidas. Além disso, as bets ainda terão de pagar um valor milionário em forma de outorga e fazer um depósito que vai funcionar com uma espécie de cheque-calção. Isso para garantir o pagamento das primeiras apostas.